Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, não é mesmo? Hoje eu quero mostrar para vocês uma receita de barrinha de cereal. É uma barrinha de cereal bem rápida, prática e gostosa. Vamos aos ingredientes? Vou precisar de duas bananas, caturras bem amassadinhas, eu amassei com um garfo, meia xícara de café de pepita de abóbora, meia xícara de café de uvas passas pretas, meia xícara de café de uvas passas claras, uma xícara e meia de café de aveia flocos grossa, meia xícara de café de castanha de caju granulado, uma xícara de chá de leite, duas colheres de sopa de mel. Vou começar colocando a banana amassada no bol, vou colocar a aveia e vou misturar. misturar. Agora eu vou colocar a uvas passas clara, a escura, a pepita e abóbora, a castanha e vou misturar mais um pouco. misturar. Vou colocar o mel e o leite e vou misturar novamente. misturar. Já misturei bem, agora aqui em uma travessa eu coloquei o papel manteiga e eu untei o papel manteiga com manteiga, misturar, para não grudar a barrinha. Vou espalhar a mistura, vou espalhar bem e vou amassar agora com uma espátula para ficar bem prensado. depois de bem prensado, presei bem elas laterais, o meio, aí eu vou levar ao forno e deixar por 40 minutos a 180 graus. já tirei do forno, deixei dar uma esfriada, agora vou tirar ele do marinete e virar e colocar ele em cima. estou tirando o papel manteiga um por um, com cuidado para não quebrar, vou cortar quadradinhos. Acabei de cortar as minhas barrinhas, elas ficaram muito gostosas. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. muito obrigada pela atenção, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e participe. Até a próxima receita. Tchau.